Sabe aquele dia que a gente acorda assim? Mãe guerreira. Todo dia assim aqui em casa. Mas hoje eu vou te ensinar que você não precisa ficar assim. Você só precisa de cinco minutos. Confia. Pega esse cabelo. Pega uma escova. Vamos amarrar de uma forma diferente esse cabelo? Aí você pega seu corretivo. Passa aqui pra esconder as mãos mal dormidas. Passa assim ó, pra ficar com cara de curada. Cara de viva, né? Porque morta, nós estamos todos os dias. Você pega sua roupa de academia e você vai me perguntar Carol, você faz academia? É óbvio que não, você tem tempo? Porque eu não tenho tempo. Mas não é só porque a gente não faz academia que a gente precisa ficar sem roupa de academia em casa. Porque gente, vamos combinar. Roupa de academia deixa qualquer mulher bem arrumada. E você coloca aquela regatinha e pá! Esse colete. Vai pra lá que eu vou mostrar pra vocês. Quem disse que mãe não pode usar roupa de academia mesmo não fazendo academia? Porque aqui não dá tempo nem de ir no banheiro. Quem dirá fazer academia? Aí tu não esquece da sua água. Porque ontem eu nem bebi água, já bebeu tua água hoje. E aí, pareço a mãe louca de cinco minutos atrás? De look não, né? Mais de mente.